Pessoal, após ser o lugar onde você encontra os conteúdos que a gente vê na Twitch, não vem aqui pro canal. Mesmo a gente postando 3, 4, 5 cortes por dia, muita coisa a gente não consegue mandar pra cá. Não só pelo volume da gente editar e tudo mais, mas porque muita coisa bloqueada, os realities principalmente, a gente não pode jeito nenhum mandar pra cá. Mas é uma forma da gente guardar um pouco da nossa história e você poder apoiar e assistir junto com a gente. Se você puder, vai ajudar a gente muito. Mas se não tiver como, já tem muito conteúdo aqui no YouTube pra você conferir, além das nossas lives lá na Twitch, que são totalmente gratuitas. Passa lá pra dar um apoio pra gente, pra gente poder conversar. Isso é muito importante, porque eu não sou youtuber, eu sou streamer, então pra mim essa interação é o fundamental. Apoia a gente, não apoia, se puder. Você já estando aqui vendo isso, já tá apoiando a gente, com certeza. Mas dá uma passada lá na Twitch. Um beijo pra você, obrigado por estar aqui. Vamos ouvir o álbum do Tem rapidinho? Tem! É um solo, né? Então não tem por que a gente ir atrás do Colorful. Fica aqui de boa. Parece que tá foda. Essa live we feel é muito boa, tá? E por que eu já ouvi isso aqui? Tinha um track video, ó. Muito boa. Hora que você quiser acabar aqui, a gente vai, Matheus. Essa live we feel é muito boa, né? Não tinha gostado dessa música Mas não tinha que botei ela na minha playlist Caralho Tem é muito foda Tem é muito foda Tem é muito foda Water Water que a gente ouviu na performance que ele postou Eu não sei dizer o ritmo dessa música O foda é que a gente não viu muita coreografia no MV Esperando o dancing track O engraçado programa que a gente viu dele Ele não sabe falar inglês direito Não saber falar língua natal dele direito Não saber falar coreano direito Pergunta pra ele qual o melhor idioma pra ele falar Ele fala todos ao mesmo tempo Aí ele fica misturando a porra toda É um pato Aí é foda Se tem uma coisa que o tem não é um pato Mas na língua talvez Mas na língua talvez O foda é muscular E aí o álbum veio em inglês Parece uma máscara aqui atrás Dangerous Dangerous Isso é muito legal Que é o Water e o Dangerous mesmo Que estavam no MV performance ali Michael Jackson vibes É isso O Kpop tá recebendo bastante Guarda desse jeito que ele canta Quase falsete Girl, it's dangerous So, 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 so dangerous Oh E aí E aí E aí E aí E aí E aí Se inscreva no canal. a data de lançamento aqui que legal tá assim tudo? tá, caralho, legal acho que sempre foi assim essa capa é bonita hein ficou bonito na miniatura me dá preguiça mas cara, se tem uma coisa que eu falo em live é o que eu escuto hein porra caralho que eu abro o de Leste FM aqui falo pra caralho modo de falar? não o que foi feito daquela playlist de tocar o carro? ela tá aqui tá atravessando aqui o react né ela... ela tá aqui kpop para ouvir no carro kpop para ouvir estourado no carro grave a nossa doutrina eu amo essa frase eu amo essa frase ela tá aí porra eu não tenho carro então eu não escuto foda, mas você que tem você pode sabe quem é o de cabelo verde? o sugar do BTS boa música hein que as minhas preferidas vão ser Shadow e Live Fury e aí 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 como esse álbum do tempo? acho que a parte do nome é minha favorita mano tá longe de ser As minhas favoritas são Live With You, Shadow Ontem O que eu menos gostei foi Water Mas a tátua é muito foda Pó, essa é muito foda Parece meio tipo de música não é? Live With You Pó essa é muito foda Parece meio tipo de música não é? my heart lies when I love you Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Você já deve ter reparado que isso não é um canal comum do YouTube. Isso é um canal de cortes. Então a gente faz as nossas lives na Twitch. E edita o mais rápido possível para mandar para cá. Então fica ligado no canal. Porque a gente está sempre mandando conteúdo para cá. Se esforçando para não perder o assunto. E conseguir mandar o mais rápido possível para cá. Você vai ver 3, 4, 5 cortes por dia. A gente está sempre correndo para conseguir mandar as coisas a tempo para cá. Fica ligado.